Não percam! Todas as terças-feiras, o programa Amigos na TV e Convidados. Na apresentação do comunicador mais simpático da TV Web, Ivan Almeida. Trazendo para você músicas, entrevistas, bate-papos, abrindo oportunidade para novos talentos. Aqui na sua TV Web, TV Sinec. Oi! Boa noite! Estamos começando mais um programa Amigos na TV e Convidados ao vivo. Aqui na sua TV Sinec. De São Paulo para o mundo! Hoje, terça-feira, 26 de abril de 2030. Quando eu vou morrer? Não. 2022! Já tem a data certa? Já tem a data certa. Já estou me enterrando. Você disse que vai para o velório, então já estou me enterrando. Gente, deixa eu só dar um toque para você que está aí do outro lado assistindo o programa. Amigos na TV e Convidados. Olha, dia 15 de abril, tem a Cássio Feirinha da Bahia, lá no Toa Toa, na Estrada do Colônia 2000, em Parelheiros. E você, o nosso convidado, se você quiser comprar o ingresso, em maiores informações, é o 011-994278898. E você pode comprar o seu ingresso para se divertir a noite toda, lá no Toa Toa, na Estrada do Colônia 2000, em Parelheiros. Vamos trazer ele pela primeira vez aqui no nosso programa, MC Michel! Você está bom, Michel? Michel está animado pra caramba, está igual eu, viu? Liga o microfone. Liga, 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 liga. Está ligado? Não está funcionando. Descarregou? Som. Eita, está pifado o trem. Pifou, arruma um outro, é pra nós, ué. Arruma outro pra nós, senão o menino não fala. O microfone está pifado. Dá esse aqui. Ao vivo assim, gente, acontece essas coisas, sabe? Isso mesmo, acontece, uma boa noite. Você está bem, Michel? Bem, graças a Deus. Quanto tempo você tem de carreira, Michel? 15 anos. 15 anos? 15 anos no funk. É? 15 anos no funk. E como é que você foi pra essas bandas aí de ser artista? O que que... Ah, foi meu pai, né? Seu pai te inspirou? Meu pai me inspirou, cantou no sertanejo. Meu pai toca vários instrumentos. Eu também toco. Você sabe que eu toco muito instrumento? É mesmo. Na cabeça dos outros. Boa, garoto. Eu toco na cabeça dos outros. Michel, você tem o número de telefone de contato pra quem quiser contratar você? Tem sim, o telefone de contato é o 11, né? 9-80-5-8-0-1-1-6. Aí leva o Michel pra fazer show em qualquer parte do mundo. Qualquer parte, tamo lá. Então vamos cantar? Vamos cantar. Vamos lá. Em si, Michel ao vivo no programa Amigos na TV e convidados. TV Cinec. Tamo chegando. Não, não, não. Não é agora a hora do salve, mano. Não é agora não, Kings. Mas já que eu vou mandar um salve... Um salve é pra todas as quebradas. Só um salve só que eu vou mandar Para aqueles que pensam que vão me enganar Não engana não, eu tô com os pés no chão Tenho minha fé e Jesus no coração Talarico nunca fui, pode pá, é o seguinte Ando certo pelo certo, tomo 10 e 10 é 20 O prato vazio, ninguém tá do seu lado O copo tá cheio, te chamam de aliado Não, seja bobo não Tenha os pés no chão Pega a visão, seja bobo não Tenha os pés no chão Pega a visão, seja bobo não Só um salve só que eu vou mandar Para aqueles que pensam que vão me enganar Para aqueles que pensam que vão me enganar Não engana não, eu tô com os pés no chão Tenho minha fé e Jesus no coração Talarico nunca fui, pode pá, é o seguinte Ando certo pelo certo, tomo 10 e 10 é 20 O prato vazio, ninguém tá do seu lado O copo tá cheio, te chamam de aliado Ele Complexos 2 壞 slab 領 変 � Near 살 o que eu vou mandar para aqueles que pensam que vão me enganar só um salve só que eu vou mandar para aqueles que pensam que vão me enganar valeu, valeu fica ali brincando e esquece que tem que apresentar o programa aqui que é sacanagem MC Michel, fala um pouquinho do seu trabalho o que você faz na sua região, no seu bairro como é que surgiu o funk na sua vida você falou que foi o seu pai que te inspirou cantando sertanejo mas o que tem a ver o sertanejo com o funk? é essa que eu quero saber pois é, isso é uma história boa, você chegou num ponto legal eu sempre fui muito fã de sertanejo, ainda sou gosto muito do sertanejo e eu não gostava de funk não? não gostava de funk aí um colega meu chegou um dia e falou para mim assim ah, eu fiz um funk, assim quando o funk começou a virar moda, modernizado aí ele pegou e falou e fez uma música e colocou meu nome na música Michel é, aí fez uma música lá aí depois eu pensei assim, eu falei, eu vou fazer um funk também para ver aí eu fiz um funk e deu certo o pessoal na comunidade abraçou muito, né? e comecei a fazer vários shows para fora aí tive uns problemas pessoais, dei uma paradinha, mas agora retomei a mulher casou, a mulher não deixou cantar eu sabia disso quase isso, quase isso, mais ou menos isso eu sei que isso aconteceu comigo também eu quando eu casei, quando eu era homem, né? agora eu sou velho, não sou mais homem aí a mulher me deixava eu fazer o que eu gostava, que era trabalhar com arte sempre gostei de mexer com arte em 1900 e nem me lembro mais a data, faz tempo eu era ator de teatro, rapaz, era uma confusão em casa, meu Jesus era um quebra-pau que eu ia te falar, viu? mas vamos fazer o seguinte, vamos cantar mais uma? vamos antes de você cantar, mas você não canta sertanejo, ou canta? nós arriscamos o sertanejo arriscamos o sertanejo, você faz a segunda ou a primeira para o seu pai? você que escolhe, vamos faz uma aí, tenta fazer uma aí dá uma palhinha aí, uma capela, você consegue? tem amores na vida que não são pra vida nesse caso eu e você somos a prova viva tem começo que o fim nem passa na cabeça até que um belo dia esse dia chega tá vendo? a gente consegue valeu, valeu, valeu a gente consegue tirar o sertanejo do funkeiro olha, é mole o negócio desse então vamos lá, vamos cantar MC Michel ao vivo no programa amigas na TV e convidados no peão de vida louca, tô na quebrada visitando a família rapaziada na 4x4, tô no peão com a gata do lado no refrão valorizo quem me valorizou agradeço a obra do senhor abençoando sempre minha voz o favela chega e fala que é nóis o favela chega e fala que é nóis a 24k no rosto, ouro no pescoço o cabelinho bem cortado com risco do lado deixo minha carnetada nos amigos falsos não quero na minha frente, menos do meu lado valorizo quem me valorizou muda água pro vinho, nós virou tive escolha, escolhe, cê cantou e Deus sempre me abençoou o mundo girou Deus abençoou girou no peão de vida louca, tô na quebrada visitando a família rapaziada na 4x4, tô no peão com a gata do lado no refrão valorizo quem me valorizou agradeço a obra do senhor abençoando sempre minha voz o favela chega e fala que é nóis no peão de vida louca, tô na quebrada visitando a família rapaziada na 4x4, tô no peão com a gata do lado no refrão valorizo quem me valorizou botar água pro vinho, nós virou tive escolha, escolhe, cê cantou e Deus sempre me abençoou o mundo girou Deus abençoou girou no peão de vida louca, tô na quebrada visitando a família rapaziada na 4x4, tô no peão com a gata do lado no refrão valorizo quem me valorizou agradeço a obra do senhor abençoando sempre minha voz o favela chega e fala que é nóis no peão de vida louca, tô na quebrada visitando a família rapaziada na 4x4, tô no peão com a gata do lado no refrão valorizo quem me valorizou agradeço a obra do senhor abençoando sempre minha voz o favela chega e fala que é nóis o peão de vida louca, tô na quebrada valeu TV Ciné oi MC Michel ao vivo no programa amigos na TV e convidados Michel, deixa mais uma vez seu contato aí pra quem quiser contratar o seu show é isso, mais uma vez eu quero agradecer aí o contato é 11, né 98580116 repetindo aí 98580116 esse é o telefone do Michel pra levar ele pra casa valeu, valeu, muito obrigado Michel, sucesso pra você pra nós e volte sempre parabéns pelo trabalho valeu valeu programa amigos na TV e convidados ao vivo aqui na sua TV Sinec ao vivo coisa boa nós estamos aqui mais uma vez tentando levar um pouquinho de alegria pra você que tá aí do outro lado né tá aí nesse mundão que que você tá dando risada na minha cara, mulher é que que eu tô aprontando só apronto besteira, né gente olha a partir de maio vem novidade aí eu vou contar pra vocês depois depois eu conto em maio novidades pra vocês né de programação super bacana lá na Rádio Futura FM 87,5 nós vamos arrebentar a boca do balão lá se Deus quiser com a ajuda de todos vocês mas vamos trazer ele mais uma vez esse eu sei que veio aqui uma vez e ele voltou aqui hoje novamente não sei se ele se ele gostou ou se ele veio pra me xingar mas vamos trazer ele aqui Oh Zinha vem aqui Zinha você tá bem Zinha uma vez no seu programa já te vi aqui uma vez isso isso depois da convida do amigo Viana do Regis tomou toda ela do Vadinha falou vamos lá no meu amigo lá eu gostei muito o pessoal ouviram também por esse motivo a gente tá mais uma vez aqui com fé em Deus e Nossa Senhora da Aparecida que é quem ilumina o caminho e nós vamos arrebentar a boca do balão com fé em Deus dois veinhos aqui na frente da câmera Nossa Senhora meu Deus fica feio não fica bonito fica bonito são poucos conseguem chegar na nossa idade a gente não é batom mas tá sempre na boca exatamente nem que seja pra o pessoal xingar a gente mas nós estamos né Oh Zinha quanto tempo de carreira você tem Oh Zinha carreira carreira quanto tempo não é assim você sabe que nós temos dois anos aí parado não sou eu como os grandes esse disco que saiu também eu nem divulguei que eu ia pra eu não sou daqui eu sou de Pernambuco e esse disco ele vem assim eu nem lancei isso aqui ainda pra quem não sabe né isso aqui é o quarto meu é o quarto volume pra quem não sabe agora vem em muitos lugares na Chororó Continental e agora tô numa gravadora pequena independente é independente porque hoje a maioria das coisas hoje é tudo independente não sou eu até os grandes pra quem não sabe CD você sabe que não vende mais não tudo nós sabe a gente grava o que gosta é igual a mulher quando a gente gosta de uma mulher não tem dinheiro eu não gosto mais não eu passei dessa época você entendeu fala seu número do telefone de contato o telefone tá aqui no CD eu não enxergo você consegue falar se eu lembro aqui o telefone achei aqui telefone 985018753 esse é o zap do Ozeinha pra você levar ele pra fazer o show na sua cidade ou no seu bar onde quiser onde chamar até briga de sogra se não chamar a gente não vai exatamente vamos cantar você que manda vamos lá Ozeinha ao vivo no programa Amigos na TV e convidados Sandra oh Sandra Sandra foi meu ex-amor Sandra eu tô quase morrendo sem você Sandra nada eu sou amanhã eu estarei muito longe pensando em ti meu amor eu não sei se eu vou pra Belém Manaus ou talvez Salvador talvez eu vou até Recife rever o meu ex-amor Sandra eu quero que saiba que sem você Sandra nada eu sou você tem o número do meu telefone ligue meu ex-amor pode ligar cobrar não importa Sandra onde eu estou eu só quero que fique saibendo que sem você nega nada eu sou Sandra oh Sandra Sandra foi meu ex-amor Sandra eu tô quase morrendo sem você nega nada eu sou Sandra oh Sandra Sandra foi meu ex-amor Sandra eu tô quase morrendo sem você nega nada eu sou eu sou ou seja eu sou ou seja eu sou Sandra, oh Sandra, Sandra foi meu ex-amor, Sandra eu tô quase morrendo, sem você Sandra nada eu sou, amanhã eu estarei muito longe, pensando em ti meu amor. Eu não sei se eu vou pra Belém, Manaus ou talvez Salvador, talvez eu vou até Recife, rever o meu ex-amor, Sandra eu quero que saiba que sem você Sandra nada eu sou, você tem o número do meu telefone, ligue meu ex-amor, pode ligar, cobrar, não importa Sandra onde eu tô, eu só quero que fique saibendo que sem você nega nada eu sou, Sandra, oh Sandra, Sandra foi meu ex-amor, Sandra eu tô quase morrendo, sem você nega nada eu sou, Sandra, oh Sandra, Sandra foi meu ex-amor, Sandra eu tô quase morrendo, sem você nega nada eu sou. E aí, obrigado, muito obrigado pelo carinho, pelo espetejo, muito obrigado. Eu tô do lado de cá, Zainha, eu te enganei agora, Zainha. Você pensou que eu ia do lado de lá, eu tô do lado de cá agora. Você bando e não pede, né? Tem que brincar um pouco, não tem, Zainha? Tem que estar risada, senão não tem graça, né? Não tem graça, tem que estar risada. Zainha, você mora lá perto daquele camarada ali? É, tudo vizinho meu. Tudo vizinho de vocês? O Viana, esse rapaziada que eu tô conhecendo hoje, é tudo gente de casa. Aí vocês fazem a festa lá no final de semana. O Viana eu devo muito pra ele, ele sabe disso, não gosto de falar isso, mas é a realidade da vida. Se não fosse o Viana, primeiramente Deus. Sim, exatamente. Ele que me levou pra fazer essa música, o Regi lá do Paleleiro, tivemos um pequeno problema, ele sabe, vou deixar isso no ar. Mas é aquele ditado, o meio é muito ingrato, você sabe disso. Com certeza. O meio é muito ingrato. Como é ingrato, cara. Mas eu devo muito pro Viana e pro Regi lá do Paleleiro. Onde eu vou com essa música, eles acham que ficou boa. Então, pra mim é uma honra. Mas a composição sua é essa música? Não, essa é minha, a caneta branca é minha. Nesse CD tem umas cinco ou seis. Mas eu nem divulgo, quando a gente vai pro forró, esse pé mais forrozão, pé de serra, que é o que eu gosto, pra quem não sabe. Gravei de Gonzaga, gravei de Catiano Veloso, gravei de Jaco Pandeiro. Eita, meu Deus, aí sim, hein? Tá tudo nesse disco, pra quem não sabe. Tá tudo nesse disco. Mas você toca algum instrumento? Não, eu, quando eu era mais novo, eu tocava um pouquinho de sanfona. Hoje nada, eu tô tocando mais, né? Dá pra perceber. Tem coisa que a gente ainda toca, mas toca pouco, né? Você gosta, você é igual a bolachinha. Será que não é só no pensamento, não? Mas é a vida, é a vida. É a vida, faz parte da vida, né? Meu pai, quando era vivo, ele dizia, o homem nunca fica velho, o homem fica usado. Isso. E eu tenho alguns quilômetros rodados. Então, é igual óleo. Tanto você bater, o óleo ele afina, não é verdade? Ele afina? É melhor não afinar, não. Vamos cantar mais assim. Você manda e não pede. Vamos cantar, então. Ouça aí, ao vivo, no programa Amigos da TV e Convidados. Caneta branca. Pra que foi falhar agora? A morena foi embora, pra mim acenando a mão. Caneta branca, não faça isso comigo. Eu tô correndo um perigo, sofrendo uma grande paixão. Caneta branca, pra que foi falhar agora? A morena foi embora, pra mim acenando a mão. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Sem papel e sem caneta, a morena foi embora. Caneta branca, pra que foi falhar agora? Caneta branca, pra que foi falhar agora? A morena foi embora, pra mim acenando a mão. Caneta branca, não faça isso comigo. Eu tô correndo um perigo, sofrendo uma grande paixão. Caneta branca, pra que foi falhar agora? Caneta branca, pra que foi falhar agora? A morena foi embora, pra mim acenando a mão. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Sem papel e sem caneta, a morena foi embora. Caneta branca, pra que foi falhar agora? O Zéinha! Muito obrigado! Essa caneta só tá falhando, hein, meu? Caraca, bicho! Caneta de ver é assim mesmo… ele parece um bolachinho quem que é o bolachinho? é um amigo nosso é um palhaço, eu só tenho o cara ele tá parado há 70 anos eu só tenho cara de palhaço mas eu sou palhaço não o seu animador, um apresentador fora de série a gente sabe disso tem que ser assim mesmo, tem que brincar tem que se divertir o programa tem que ter alto astral apesar que eu sou baixinho, mas tem que ter alto astral você apresenta muito bem, parabéns a cada dia que cresce ainda a gente sabe disso Zéinha, obrigado por ter vindo sucesso pra você volte mais vezes e cuida dessa caneta a caneta tá só praticamente só o pó cuida dessa caneta mas tá funcionando, tá boa ainda rapaz, sei não valeu Zéinha, obrigado que Deus te abençoe a todos nós, obrigado amigos da TV convidados ao vivo todas as terças aqui na sua TV Cinec quero aproveitar aqui acho que no próximo na próxima terça-feira ele vai estar aqui junto com a gente o César Andrade ô Cezão um abraço meus sentimentos você perdeu a sua tia meus sentimentos que Deus a tem em um bom lugar mas vamos fazer o seguinte eu tô até cansado será por quê? será que a idade? será que eu tô igual a caneta do Zéinha? será? eu acho que sim essa caneta branca só tenta rabiscar rabiscar não escreve nada vamos fazer o seguinte vou trazer ele aqui esse já veio algumas vezes eu já vi ele aqui de cachorro já vi ele de pato o pato falava pelo zóio eu nunca vi pato falar pelo olho viu foi a primeira vez aqui no programa amigos da TV convidados vamos trazer ele aqui Lu is Vianna opa você tá bom Vianna? eu tô bem graças a Deus tudo em paz? e essa barbinha bonita aqui você viu rapaz? rapaz essa barbinha tá parecendo esse mamãe eu tô querendo ser gay não 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 aqui não não aqui não? ô meu Deus só aquele rapaz lá só aquele rapaz lá aquele é o barbichão né? o barbichão o barbichão olha lá ele tá se bezendo tá vendo? Vianna como é que você tá Vianna? eu tô bem graças a Deus muito bem tá compondo muito compondo muito tá casado, solteiro, tico-tico no futebol solteiro, solteiro opa Silene Lopes Silene Lopes quem sabe você padrinha do casamento e pai do primeiro filho ô ô que é isso já? eu tô igual você e o Ozeinha a caneta tá afaiando tá afaiando ai meu Deus tô igualzinho os dois igualzinho né? e o telefone de contato qual que é? meu telefone é 982420933 esse é o telefone ai aproveitando também eu tô com um novo canal no Youtube que é Luiz Viana compositor compositor ai você coloca todas as suas composições lá no canal 50 músicas tô fazendo os vídeos tô colocando gradativamente quantos CD você tem gravado? ou melhor quantas músicas? né? vamos falar assim porque CD hoje não usa mais né? olha só as plataformas digitais é eu tô com uma média de umas 400 500 ô louco você não faz nada na vida? agora eu tô só fazendo música eita mia só escreve 400 músicas é música pra caramba é muita música é muito tempo como é que faz pra ter inspiração pra escrever música? olha na verdade assim eu saio de bicicleta aí eu vejo alguma coisa interessante eu paro pego o celular gravo só a ideia aí escrevo a letra escrevo aí fica bolando a melodia eu sou péssimo pra me escrever eu putz não consigo escrever nem nada ah escrevi uma né? você lembra? lembro calcinha preta calcinha amarela boa hein? essa é boa boa Jesus sabe que olha não conseguia fazer a única porcaria que eu consegui fazer foi essa mas ficou bom é um forrozinho é um forrozinho né? é uma coisa boa né? ô Viana vamos cantar? vamos cantar vamos lá Lu Viana ao vivo no programa Amigos do Nautê e convidados TV Sinec esse é o Fizeiro o meu Fizeiro é bom é bom o meu Fizeiro é bom o meu Fizeiro é bom é bom é bom de se dançar o meu Fizeiro é bom é bom o meu Fizeiro é bom o meu Fizeiro é bom é bom é bom de se dançar na vida aprendi que é bom é bom fazer o bem é bom fazer o bem a tudo sem olhar a quem a nossa vida a nossa vida é breve não não vale apreviar trate a todos com respeito e todos vão ganhar o meu Fizeiro é bom é bom o meu Fizeiro é bom o meu Fizeiro é bom é bom o meu Fizeiro é bom o meu Fizeiro é bom é bom é bom de se dançar na vida aprendi que é bom é bom fazer o bem é bom fazer o bem a tudo sem olhar a quem a nossa vida é breve não não vale apreviar trate a todos com respeito e todos vão ganhar o meu Fizeiro é bom é bom o meu Fizeiro é bom o meu Fizeiro é bom é bom o meu Fizeiro é bom o meu Fizeiro é bom é bom é bom o meu Fizeiro é bom o meu Fizeiro é bom é bom é bom é bom de se dançar é bom Bom de dançar. Você é bom. Eu, quando era bailarina, eu dançava. Hoje eu só pulo. Não, mas você é bom. É bom. Sou bom, ficando quietinho. Você pula e depois descansa. Descansa, né? Sento lá na potona e fico sentadinho lá descansando. Mas não sento, não. Estou uma hora pulando aqui. Oi, Ivan, fala nisso. Fala. Eu tenho um piseiro que está estourado no Nordeste. Chama Vaqueiro do Povo. Vaqueiro do Povo. Está estouradíssimo. Está estouradíssimo no Nordeste. Graças a Deus. Você cantando. Eu cantando. Só que eu mandei para outros caras. Estourou na minha voz, porque eu lancei, né? Eu lancei no YouTube, então estourou. Você canta vários estilos, né? Vários estilos. Vários estilos. Reggae, rock, sertanejo, caltre, forró. Forró, é. Forró, canto. Sertanejo é bom, cara. É, é bom. Eu gosto de sertanejo. Caltre é bom. Sertanejo. Ele está cansado. Não, estou cansado. Lógico que eu estou cansado. Eu estou ofegante. Já gastei hoje, terça-feira. Ele deu os pulos aqui e já está cansadão. É a idade, cara. É a idade. É a idade. A idade é esse problema. Hoje é terça-feira, começa a gastar. Chega no final de semana, não tem o que falar. Ofegante. Difícil, né? A palavra difícil, gastando logo no cara. Que bacana. Mas tem mais alguém que gravou sua música além de você? Olha, o Rinaldo e o Liriel gravaram músicas. Rinaldo Viana, né? É, Rinaldo Viana. Aquele cantor de ópera. Ele gravou duas óperas. Mandei música para o Martinho da Vila. Martinho da Vila. Mas aí houve um esquema aí, acabou ele não gravando. Não gravando. Chitãozinho e Chororó. E agora eu estou fazendo música também para o Mike Leand. Mike Leand. Os caras cantam muito, viu? Leandro Baldissera também. É, eu estou com um monte de esqueminha bom aí. Se Deus quiser logo, logo. Falar em música, vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma. Mais um piseiro? Mais um piseiro. Mais um piseiro. Então vamos lá. Luiz Viana ao vivo no programa, amigos. Na TV Convidados. TV Cinec. Ah, se eu fosse apresentador. Aprendi com você. Vem a gatinha nesse meu piseiro. E diz no pé que seja o que Deus quiser. Vem a gatinha nesse meu piseiro. E diz no pé que seja o que Deus quiser. A noite inteira vamos dançar. E desse jeito não vou parar. A noite inteira quero dançar. Nesse piseiro vou me agavar. A noite inteira vamos dançar. Tá gostosinho, não vou parar, não, não. Luiz Viana ao vivo. Vem a gatinha nesse meu piseiro. E diz no pé que seja o que Deus quiser. Vem a gatinha nesse meu piseiro. E diz no pé que seja o que Deus quiser. A noite inteira vamos dançar. E desse jeito não vou parar. A noite inteira quero dançar. Nesse piseiro vou me agavar. Vem a gatinha nesse meu piseiro. E diz no pé que seja o que Deus quiser. Vem a gatinha nesse meu piseiro. E diz no pé que seja o que Deus quiser. Vem a gatinha nesse meu piseiro. 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 Oi, Luiz Viana. Oi. O piseiro é bom, moço. O piseiro é bom, é gostoso. Vamos dançar esse piseiro, moço? Bom, muito bom. Você sabe por que eu tô com os microfones aqui na mão? Sei, né? É que eu vou falar em dois. Zé do microfone, né? Eu entendi. Eu entendi que você olhou pra mim. Eu já entendi tudo. Só por que eu tô com dois microfones, me chama Zé do microfone. Fica aqui na frente, rapaz. Você tá com medo de quê? Medo da câmera aqui no moado, não, rapaz. Que negócio... Tô com medo, não. Tá com medo, não? Tô, não. Você trabalhou todo o tempo em televisão, pô? Tem que ficar aqui, ó. Só que lá eu trabalhava com personagem, né? Com personagem? Mais fácil. Aí não mostrava o rosto, né, Luiz? Não. Aí os caras zoavam lá, só que eu tava com, né? Tava coberto. Vestido de pato, de cachorro. Era bem mais fácil, né? De cara limpa. De cara limpa. Mas de cara limpa é bom. É complicado, é complicado. Não, não é complicado, não. Só aqueles caras ali, ó. Aqueles caras ali, eles mandam bem. Eles mandam bem, né? MT e MC Michel, esses caras aí. Manda bem. Não tem vergonha de ficar na frente da câmera, não? Eu não, eu já sou mais tímido. Mas isso aqui não dá pra ficar nervoso, não. Eu, quando eu vim apresentar o programa aqui, não era o meu, né? Era do Calito Soares. É. Pela primeira vez. Olha lá, tava mostrando os dois microfones pro Paulo Nunes. Fala lá que eu sou o Zé do microfone. É brincadeira um negócio desse. Aí o Paulo, aí o Paulo vira uma fofoca. Aí vira uma fofoca. Pois é, já não gosta, né? Aí eu entrei aqui na frente da câmera pela primeira vez, né? Vou apresentar um programa. E eu falei, pô, será que eu vou me travar aqui na frente da câmera? É complicado, pô. Realmente, quando você não tem experiência, é complicado. Mas aí... A área é uma coisa, a televisão já é outra. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí eu cheguei aqui, eu acho que eu me saí. Não saí bem, né? Mas pelo menos não apresentei o programa do cara. Não deixei o cara na mão. Mas eu vou te explicar uma coisa. Você tem uma equipe boa. A Andréia. A Andréia e a Janaína, elas... É o braço direito seu. É, mas ela... Segura a mão. Não fala assim, senão explode a alegria. Ela vai achar que é verdade. Não, por quê? Só a gente que sabe, Andréia. Conta os maneiros. Eu vi lá na TV Bandeirante, muitos... Câmera quer derrubar o cara. Não, derruba. Com certeza derruba. A câmera é igual o operador de som. O operador de som derruba qualquer cantor. Eu me lembro uma vez que eu estava no show da Janaína dos Teclados. Aí tinha uma banda. Eu não me lembro o nome da banda. Naquela época, aquela hora eles mudaram de nome também. Mas também não vou falar o nome deles aqui no ar. A Janaína, eles cantaram. Eles desceram do palco. Desregulou tudo o som, cara. Mas a Janaína não conseguiu fazer o show. E a Janaína estava arrebentando naquela época. Ela canta muito, né? Ela canta muito. Canta demais. Mas aí, eles não deixaram ela cantar. Ô, Luiz. Você falou para mim que tem um convidado que você trouxe aqui hoje. Tem, tem um convidado. Você quer apresentar ele para nós? Na verdade, na verdade, quem tem que chamar ele é você que tem esse vozeirão, né? Tem esse vozeirão? É. É só a voz, cara. É só a voz. Assim você me deixa sem jeito. Então, chamou você. É. Vamos chamar, então, Reginaldo Pereira. Ô, Regi. Vem aqui, Reginaldo. Pega esse bicho aqui. Eu, grande amigo. Você está bem? Que prazer imenso. Tudo bem? Muito obrigado. Aí eu saio de cena, vocês conversam. Não, pode ficar. Quem tem problema, pode. Pode ficar. Pode chamar. Então, vai lá. Através de você que eu cheguei até aqui. Isso. Ele veio até aqui através do Viana. Eu acho que eu estou com vontade de tossir. Tussa ou não? Chama. Oi. Pronto. Você está com vontade de tossir, né? Exatamente. Fala muito, fala mais do que o homem da cobra. Oi, você está nervoso? Não. Escuta. Mais ou menos. Hoje eu só vou gritar. Oi. Oi. Aí você relaxa. Aí você começa a gritar. Aí você relaxa. Não, relaxa. Não, relaxa. Esse grito aqui, gente, é... É relaxante. Está estourado. Está estourado? Está estourado. Quantos seguidores tem? Olha, eu queria agradecer o pessoal que está me seguindo aí no Kawai. Chegando a 36 mil pessoas. Muito obrigado, galera. Você aí no YouTube que está me acompanhando. Só tenho a agradecer a vocês. Agradecer o meu grande amigo, Luiz Viana, que é ele que está fazendo parte. Está dando uma força para você? Está fazendo uma parte. Você também, cara. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Que abraço bota para novos talentos, cara. Só tenho que agradecer. Eu estou aqui exatamente para isso. Se eu não puder ajudar, atrapalhar também, eu não vou. E aproveitando o momento, queria que você mandasse uma abraço para a galera da Fazenda Morada Nova. Pessoal da Fazenda Morada Nova. Serra Talhada. Serra Talhada. Jardim Guanabara em peso. Um abraço para todos vocês que estão aí curtindo o programa. Amigos na TV. E o Reginaldo Pereira aqui, gritando assim. Oi! Boa noite, gente! E aproveitando também, mandar um abraço especial para os meus filhos. Cauane, Davi, Luiz Henrique. Um grande abraço. Papai ama vocês, filho. Aquele pequenininho que fica lá com você no vídeo, qual que é o nome daquele? É Luiz Henrique. Luiz Henrique? É o Davi já é mais tímido. Mais tímido. Mas aqui não pode ficar tímido, não. Tem que mandar a vez. Tem que ir. É mais tranquilo. E aproveitando o momento, se algum de vocês quiser passar na barbearia. Barbearia Luz de Vida, Jardim Guanabara, Zona Sul de São Paulo. Está vendo a contradição? Fala que você me assistiu aqui no programa, você vai ter um desconto. Desconto de quanto por cento? É tipo assim, o corte está a 25, chegando lá é a 30. Aí, está bom. Está certo. Está certo. Está certo. Ficou mais caro que apareceu na televisão. Você não entende isso, Luiz? Quando apareceu na televisão tem que ficar mais caro. Agora, você viu como é que é a contradição? O cara é barbeiro, cabeleireiro. E qual é a barba desse tamanho? É que a casa de ferreiro espeta de pau. E aproveitando esse grito, tem muita gente que não entende. A gente grita, oi! É como se fosse um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Inclusive, nós fizemos até uma música para esse grito. Para esse grito? É, eu e o meu grande amigo Luiz Viana. Vamos cantar ela? É o grito. Vem aqui, Luiz Viana. Vamos cantar essa música aí? Vamos lá? O grito. O grito. O grito. Luiz Viana e Reginaldo Pereira. Oi! 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 E assim começa o meu dia, transbordando alegria. Eu me divirto. O meu grito é legal, ele é sensacional. Eu acredito. Aqui no meu salão é pura emoção. Tem sempre o grito. Meu cliente, meus irmãos, é muita curtição. Então vamos de grito. Aqui no meu salão é pura emoção, o grito contagia. A galera vai passando, o grito vai ecoando, é pura energia. O meu salão é pura emoção, o grito contagia. A galera vai passando, o grito vai ecoando, é pura energia. O grito vai ecoando, o grito vai ecoando, é pura energia. Aô! Oi! O atajé! O que eu adoro? O que eu adoro, é pura emoção, o grito vai ecoando. O grito vai ecoando, é pura emoção, o grito vai ecoando. Assim começa o meu dia, transbordando alegria. Eu me divirto O meu grito é legal Ele é sensacional Eu acredito Aqui no meu salão É pura emoção Tem sempre o grito Meu dia de meus irmãos É muita curtição Então vamos de grito Aqui no meu salão É pura emoção O grito contagia A galera vai passando O grito vai ecoando É pura energia Aqui no meu salão É pura emoção O grito contagia A galera vai passando O grito vai ecoando É pura energia Boa noite Quero agradecer também O meu grande amigo Regi Mills Pela força Que Deus abençoe Meu querido Você e toda a sua família Para você Dedica esse vídeo Reginaldo Eu ia ficar no meio de seis Duas aqui Duas pessoas Fica mais para frente Fica mais para frente Vem cá Fica mais na frente O Regi Fala no telefone seu De contato É 973553791 Só chamar e Aí você vai cortar a barba dos caras A sua não? Faz a barba Não a minha Essa barba aqui Gente Olha Vai ficar para a história Vai ficar para a história É o charme É o charme Desde criança pequena 6 a 7 anos Desde criança pequena Lá em Barbacena Já nasceu o cabeleireiro Já nasceu o cabeleireiro Mas fez curso Com a prender Tudo, tudo Só que ele cortava os cabelos Na esquina das réguas Lá na Ah é? Dos bodes Cortava a barba do bode Por isso que ele aprendeu Agora eu entendi Rapaz Como é que surgiu O negócio desse grito? Rapaz Esse grito Ele é É como se fosse um bom dia Você fala com 100 pessoas Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Vai falar bom dia Vai falar bom dia Bom dia Todo mundo Aí você fala Quando a gente sai Para fazer trilha de barque Então aquela Morte de gente Mano Você grita no meio Todo mundo Me fala uma coisa É você que vai na frente Ou é o Luiz Viana? Não Eu estou fora Você não anda de barque? Não Mas trilha tem que ir Na frente e ir atrás Não estou nesse esquema não Mas anda de lado a lado Ah de lado a lado Um lado do outro Ah entendi Agora entendi Gente Eu quero agradecer A presença de vocês aqui Mais uma vez Sucesso para vocês E volte sempre A casa Será um prazer A casa não é minha Mas é mesmo que não seja Valeu muito A presença de vocês aqui Sucesso Valeu Que Deus abençoe Que vocês continuem Que assinem cada vez mais O seu trabalho Obrigado Eu agradeço E você também Que o seu grito Está registrado Viana Valeu Viana Sucesso cara Volte sempre Obrigado Ainda não Ainda falta alguns segundinhos aqui Nós vamos terminar o programa daqui a pouquinho Mas deixa eu dar um toque aqui pra você Que você que está aí do outro lado Gostinho no nosso programa Olha Tem novidade daquela boa Lá na Rádio Futura FM 87,5 A partir do mês de maio E dia 15 de maio Agora A partir das 15 horas Tem ele A Cássio Feirinha Do Nordeste Ou da Bahia Ele vai estar lá No Toa Toa Na estrada Do Colônia Dois mil Em Parelheira A partir das 15 horas No domingão Dia 15 de maio Quero mandar um abraço Com muito carinho Pro meu amigo César Andrade Que vai estar aqui No próximo programa Se Deus quiser Mas vamos fazer o seguinte Ô Viana Me empresta o microfone Aí Viana Qualquer um dos dois Microfone aqui Que tem uma Diz que tem uma bailarina Aqui no nosso programa Que ela canta É Eu não sei Falaram pra mim Que ela canta Não sei se é verdade Mas vamos ver Se ela canta mesmo Elane Lopes Oi Boa noite Sou eu Você tá com medo Do que? Você tá com medo Do que? Não, não tô com medo Você tá com medo Eu ia me preparar Primeiro, né Ivan Eu tô de surpresa Assim aí Assusta Deixa eu falar Um negócio aqui Com a Elane Me empresta esse microfone Aqui Deixa eu falar Com a Elane Aqui Elane Agora o Como é que você chama ele? O Adenoide O Adenoide O Adenoide Arrumou um coleguinha Pra dormir junto É Não tô sabendo Ele tá dormindo Lá do Adenoide Ah O Adenoide só dorme Então os dois dormindo Um dormindo lá De cá Do lado de lá Outro dia ele dormiu Ele tava no metrô É Adenoide e Adenoide Eu te contei essa Dentro do metrô Segurando a bolsa Quando foi ver a cara Tava dentro da sacola É bom que se ele babar Já babava dentro da sacola Dentro da sacola Não Pior que era a sacola Com as minhas roupas Eu ia me apresentar aqui Com a roupa babada Não dá A Adenoide A Adenoide Tá mais jeito Língua de pano Língua de pano Garantido né Japonês César Andrade Que Deus conforte seu coração Faleceu a tia dele hoje Isso E todos que estão me assistindo Família Não pra você não Mandar um beijo pro Paulo Paulo José Paulo José É Ele além de assistir o programa Ele fica tirando foto E depois manda tudo pra mim Manda pra você Manda pra mim É o seu fã Tira bastante foto aí Isso aí manda Depois manda pra ela O Bob Tô Quatro Não sei se tá assistindo Semana que vem No próximo terça-feira Ele vai estar aqui Isso Né É o Beto E pra todos né Eu já falo todos Porque se eu esquecer Aí você faz igual Aí você faz igual o Rez lá O Reginaldo Oi Oi Ai gostei dessa Oi Aí dá boa noite pra todo mundo É pra todo mundo Pra todo mundo Não é Agora deixa Deixa a Silene Lott Fala Fala Silene Fala o que você ia falar Eu ia pegar o celular Pra gravar Mas deixa que Mas ela tá com Uma aflição Pra gravar Andréia Thalela Grava pra você Mulher Ok Obrigada Ah que caramba Oi gente Boa noite Beijo Paulo Nunes E a todos né Meus fãs Guarante do japonês né Zé Viana tá aqui também Luiz Viana Luiz Viana Luiz Desculpa É Luiz Luiz Viana Qual o seu contato Silene 962-163107 Esse é o telefone de contato Pode levar você Pra todo lugar que quiser Fazer show contigo É isso Então tá bom Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se dá tempo Não dá tempo Mas você vai cantar Pra nós Vem todo mundo pra cá Vamos terminar o programa Agora se fica aqui Você vai embora pra quê Ela pediu pra mim Não Vim pra frente pra quê Eu vou chamar ela de novo Ela tá aqui Pensando que você ia embora Fala embora Ai meu Deus Que confusão que vocês aprontam No meu programa Gente Eu quero Oi Adenoide Acorda Adenoide Gostou Eu quero agradecer em primeiro lugar Silene Lápis Silene Lápis Vamos lá Silene Lápis Fica aqui Não vai embora Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Um homem apaixonado Pra me pegar no colo Que acorde cedo E leve o café na cama Um homem educado Que me leve flores Olhe nos meus olhos E diga que me ama Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Um homem carinhoso Pra ser o meu xodó Que fique comigo E não me deixe só Um homem inteligente Joga lindo E não abronta Me leve pra jantar E não deixa pagar a conta Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Um homem que me abraça Que me beija Que me ama Eu faço o que quiser E ele não reclama É desse jeito Que eu quero um homem Se não for assim Hoje o couro come Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Hoje o couro come Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Um homem que me abraça Que me beija Que me ama Eu faço o que quiser E ele não reclama É desse jeito Que eu quero um homem Se não for assim Hoje o couro come Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega Hoje o couro come Hoje ele vai ver Pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega Hoje o couro come, hoje ele vai ver Pra que tu quer um homem Pra que tu quer um homem